Olá, hoje trago nossos destaques tanto dos resultados do quarto trimestre de 2020 quanto do ano consolidado. Mas antes, o aviso legal. No cenário complexo da pandemia, buscamos conjugar a minimização do risco de contaminação dos colaboradores e seus familiares com ações efetivas perante a sociedade. Temos tido sucesso até agora e seguimos firmes nesse caminho. No ano de 2020, a Suzano atingiu vendas de 12 milhões de toneladas, somando os negócios de celulose e papel embalagem. Isso se deve ao forte volume de vendas do negócio de celulose e da retomada da demanda do segmento de papel embalagens no segundo semestre do ano. Foram 2,7 milhões de toneladas de celulose no trimestre, fechando o ano com 10,8 milhões de toneladas, 1,4 milhão de toneladas acima de 2019. O papel embalagem foi mais impactado pela pandemia e continuou reagindo ao longo do ano. As vendas somaram 324 mil toneladas no trimestre e 1,1 milhão de toneladas no ano. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 622,00 por tonelada no trimestre e uma média de R$ 604,00 por tonelada no ano, 9% abaixo da média de 2019, o que reforça o foco da Suzano na disciplina de custos. A receita líquida de vendas no trimestre foi de R$ 8 bilhões, 7% maior que a do terceiro trimestre e 14% maior que o mesmo período do ano anterior. A receita anualizada totalizou R$ 30,5 bilhões, 17% maior que a de 2019. A geração de caixa da Suzano medida pelo EBITDA atingiu R$ 4 bilhões no trimestre, 5% a mais que o terceiro trimestre e 61% a mais que o quarto trimestre de 2019. No ano, o crescimento foi de 39%, atingindo R$ 14,9 bilhões. A volatilidade cambial teve impacto significativo no resultado financeiro contábil do ano, que foi de R$ 26,1 bilhões negativo em 2020, mesmo com um quarto trimestre positivo em R$ 6,2 bilhões. É importante ressaltar que tanto os ganhos do quarto trimestre quanto as perdas do período anterior são, por enquanto, apenas contábeis e só se tornarão caixa à medida que façamos as nossas exportações. Também por conta disso, registramos um lucro de R$ 5,9 bilhões no trimestre e um prejuízo de R$ 10,7 bilhões no ano completo. Reduzimos a dívida líquida para US$ 12,3 bilhões no ano e alavancagem para 4,3 vezes. Esse movimento está em linha com o plano de desalavancagem anunciado e 100% executado em 2020. Também concluímos a captura de sinergias advindas da fusão com a fibra e com resultado acima do planejado. Não descuidamos um minuto sequer dos temas ligados à ISG. No ano passado, anunciamos ambiciosas metas de longo prazo a serem atingidas até 2030. E emitimos também o primeiro Sustainability Linked Bond das Américas em linha com a nossa prática de aliar a sustentabilidade aos resultados do negócio. Obrigado pela sua atenção e até o trimestre que vem.